Por que um personagem cada membro da Super-Val vai se parecer? Oferecimento no Mamoru-Musco Rick, baterista Se você está feliz, pata-bala Se você está feliz, pata-bala Então, vocalista Ah, a lagartinha E agora o mais armado de todos A gente sabe que vocês querem ele Luizão vai se estar NOOOOOOSSA É o óleo de risco Certo, é o óleo de risco Mas isso é uma questão bem diferente, homem Vocês concordam? Deixa nós fomentá-los